A polícia militar isolou na manhã de hoje o marco dos corais na Orla da Ponta Verde. Sabe por quê? Por causa da instalação sem autorização da árvore de Natal da Prefeitura de Maceió. E segundo a Secretaria de Turismo aqui do Estado, há uma decisão judicial determinando que qualquer instalação de equipamentos no local necessita de autorização. Bruno Protássio traz as informações e a gente acompanha a partir de agora. Vamos ver. A instalação da árvore de Natal aconteceu durante a madrugada. Uma parte do equipamento já está montado, mas o marco dos corais foi isolado pela polícia militar após o governo do Estado ter informado que a Prefeitura de Maceió não passou a documentação necessária para a Secretaria de Turismo para a realização da obra nesta área que pertence ao governo. Então é preciso agora a regularização desta situação. A PM esteve por aqui, representantes da Prefeitura e também do governo do Estado conversaram e chegaram ao prazo de seis horas para que toda a documentação fosse enviada e depois analisada para aí sim ser liberada a construção da árvore de Natal aqui no marco dos corais. Essa construção iniciou no período da noite e madrugada, então só hoje pela manhã nós tivemos ciência e tão logo acionamos os órgãos necessários e competentes para que a gente pudesse fazer essa notificação e tudo ser feito completamente dentro da legislação. Como o marco dos corais é um equipamento do Estado, precisa-se de fato ter uma autorização do Estado para qualquer tipo de movimentação que seja feita aqui dentro do marco dos corais. Lembrando que, claro, a Secretaria de Turismo tem todo o interesse em fomentar o turismo no Estado de Alagoas, na nossa capital, que é um dos destinos de fato mais vendidos a nível nacional e também internacional que nós estamos adentrando muito forte, mas claro, tudo tem que ser feito dentro dos dispositivos legais. Se isso não acontecer, vai ter que ser desmontada a estrutura que está aqui. Perfeito. Na notificação, ela confere um prazo de até seis horas para que o município faça a retirada dessa construção em que não foi pedida a autorização prévia da árvore de Natal. O município já fez aqui a recepção por meio do secretário que está em exercício e eles estão agora nesse prazo de seis horas. Caso não seja cumprido, vai ser sim realizada a retirada com todo o cuidado possível, não só ao erário público, mas também a toda a questão do erário, do material privado, porque a gente entende que é importante, sim, retirar de uma forma cuidadosa. A Prefeitura de Maceió informou que vai se manifestar através de nota. Enquanto o prazo está correndo, a documentação precisa ser repassada à secretaria e depois analisada, o Marco dos Corais segue assim, dessa forma, isolado. Da Ponta Verde, Bruno Protássio. Muito bem. Só para lembrar para as pessoas, a gente não está repetindo matéria não, viu? Porque isso aconteceu a mesma coisa em 2022, não é? Teve a mesma situação que agora repete aqui. Faltando apenas aquela questão da regularização. Já a Autarquia Municipal de Iluminação Pública, a Ilumina, informou que a empresa contratada pela Prefeitura para instalação da árvore natalina possui documento que comprova os estudos técnicos realizados e garante a segurança e a capacidade do local de receber essa ornamentação. Assim como também um laudo de viabilidade e segurança que foi homologado, judicialmente atestando a total segurança da estrutura e a capacidade do Marco dos Corais em receber esse equipamento. Vamos aguardar para que se entre no entendimento, né? E a coisa aconteça ou não. E a gente vai atualizando para vocês, tá bom? Muito bem.